Um forte abraço a todos vocês que assistem a Rede Record através da TV Antena 10 em todo o estado do Piauí. Quero deixar os parabéns à nossa filiada TV Antena 10 pelos seus 25 anos. Eu quero aproveitar para deixar os parabéns à nossa filiada TV Antena 10 pelos seus 25 anos. Parabéns Piauí, parabéns TV Antena 10. Um beijo. Amém.